Vamos lá, o senhor disse então que está desde 2009 concentrado na política brasileira, então vamos olhar para a política brasileira agora e o governo Bolsonaro tem quase um ano e meio, eu gostaria que o senhor me fizesse um balanço de como é que o senhor vê essa gestão até agora acertos e erros, altos momentos momentos mais... Primeiro erro foi o seguinte ele acreditou que ele sendo presidente ele ia poder governar o país, com a colaboração de todo mundo, achou que o Brasil está cheio de patriotas, independentemente do seu partido, todos iriam colaborar para o levantamento do Brasil, falso, diagnóstico 100% falso porque tipos como esse Dória como o pessoal do PT, o Lula, etc eles pensam neles mesmo em primeiro lugar o país em milésimo lugar veja, o Lula o senhor que roubou trilhões do Brasil e ainda tem a cara de pau de sair dando receita e dando lição de moral, eu escrevi várias muitas vezes o ministro, não faça isso o presidente, o senhor não pode começar a exercer a presidência antes do senhor assegurar que tem o poder na mão e o senhor não vai ter o poder na mão se o senhor não amarrar a mão desses camaradas que estão boicotando 24 horas por dia esses 11 bandidos que tem no STF que para mim é tudo bandido, é óbvio todos eles estão metidos em alguma investigação não é para confiar em ninguém no parlamento está cheio de ladrão, nós sabemos disso o pessoal que ajudou o Lula a roubar ainda está tudo lá então, veja, você tem que assegurar aumentar primeiro o seu poder e depois você faz a reforma que quer agora ele já começou a mandar reforma para o Congresso achando que todo mundo ia colaborar os caras boicotaram todas essas reformas porque eles não estão interessados em melhorar o Brasil eles estão interessados em destruir o Bolsonaro por quê? Eu não sei antes do Bolsonaro fazer qualquer coisa já queriam destruí-lo por causa de opiniões soltas que ele deu 20 anos atrás não se pode julgar uma política ninguém pode imaginar no Brasil todo mundo faz de conta que uma opinião solta dada 20 ou 30 anos atrás representa um programa político por exemplo, o sujeito diz a ditadura brasileira não foi tão ruim assim eles já concluem que ele tem um programa de restaurar a ditadura de novo é absurdo isso aí, é coisa de crime coisa de analfabeto mas no Brasil todo mundo é analfabeto funcional o senhor mencionou essa questão tanto do Supremo quanto do Parlamento e o erro que na sua avaliação foi que o presidente tenha confiado demais em certas pessoas eu olhei em um artigo publicado hoje no Estadão o vice-presidente Mourão sugeriu que o Supremo e o Congresso além dos governadores estão tentando usurpar os poderes do presidente da República claro concordo com isso o senhor vê Bolsonaro enfraquecido diante dos esse pessoal do STF não conhece a Constituição eles não têm capacidade para julgar para arbitrar nenhuma partida de futebol de botão da segunda divisão e se tiver um confronto meu com eles eu provo isso provo que eles não são capazes de entender nem o linguajar jurídico eles não entendem eles se confundem são analfabetos funcionários não digo que todo seja assim mas esse Celso de Mello obviamente é o outro lá o Alexandre de Moraes também obviamente é já demonstrei isso aí posso demonstrar de novo veja o analfabetismo funcional se tornou tão normal no Brasil que todo mundo aceita e ninguém se escandaliza o único brasileiro que fica escandalizado com o analfabetismo funcional dos outros sou eu porque eu sou um professor a minha profissão consiste em tornar as pessoas mais inteligentes e note bem se você vê pelo aproveitamento dos meus alunos isso eu sei fazer eu sei aumentar a inteligência dos meus alunos vários deles hoje são pessoas brilhantes que estão tendo atuação notável então isso quer dizer o meu ensino funciona agora se esse seu Alexandre de Moraes ou seu Celso de Mello viesse fazer o meu curso ele sairia o mais inteligente mas eles não veem ele é orgulhozinho é o burro orgulhoso tem um acampamento hoje de pessoas em Brasília que dizem que estão se preparando para se treinando para invadir tanto o Congresso quanto o Supremo e tem uma em entrevistas essas pessoas dizem que se inspiram nas suas ideias o senhor é a favor desse tipo de movimento? olha eu já expliquei para eles eu estou fora do Brasil há 16 anos eu não posso dar palpite sobre táticas de movimento isso seria absurdo eu entrar nesse detalhe então a respeito disso eu não tenho nenhuma opinião posso dar um palpitinho aqui ou ali mas com sabendo que o palpite não é muito sério não agora você imaginar existe um plano olavista para tomar o poder isso é tudo fantasia de analfabeto gente que não consegue ler os meus livros então houve alguma opinião de terceiro a minha opinião repetida por um terceiro repetida e alterada por um terceiro e acredita que entendeu tudo Bolsonaro te ofereceu um cargo? ofereceu de que? não ofereceu para ser ministro da cultura e ministro da educação mas está doido eu não sei nem onde fica o ministério eu nunca entrei lá quer dizer como é que o senhor vai chefiar um departamento que ele não conhece nem a estrutura do departamento seria uma leviandade total minha e além disso ter que trabalhar no funcionário para mim seria a morte eu sou o senhor do livro eu vivo na minha casa aqui eu faço o que eu quiser você está entendendo? aqui dentro todo mundo gosta de mim não tem problema aqui dentro eu tenho uma família maravilhosa todo mundo me adora os netinhos me adoram só tem uma que não gosta de mim mas ela não foi nem criada por mim foi criada por um casal de tio comunista então eu nem sei o que se passa na cabeça dela não sei não quero saber ela pode dizer o que quiser estou nem aí não fico bravo não mas não ligo fica bravo pelo jeito fica um pouco bravo sim no começo eu fiquei mas depois eu vi quer saber ela tem dois leitores deixa eu retomar um pouquinho contigo aquela ideia do Supremo a Constituição brasileira é clara em dizer que a democracia no Brasil se assenta no pilar dos três poderes que é executivo legislativo e judiciário o Supremo é o bastião do judiciário apoiar ou ao menos ser simpático a movimentos que gostariam de ver o fim do Supremo não é antidemocrático não o fim do Supremo é absurdo eu já falei que isso aí não pode acontecer aliás eu sei o que você sugere em relação ao Supremo trocar os juízes mas isso não é possível porque é possível quando eles completam 70 anos trocar os picaretas não dá para trocar sim dá para fazer impeachment deles se o Senado tivesse um pingo de vergonha já teria feito impeachment de vários né então é isso aí a classe política corrompe a classe judiciária e vice-versa mas tem que ter um ponto de entrada onde a influência popular possa entrar porque veja esses caras estão contra a população inteira por que o senhor diz isso? vamos um pouco mais fundo nessa sua visão você veja pega um juiz do Supremo e põe ele em qualquer restaurante para ver o que acontece você põe o Bolsonaro no aeroporto e põe lá o seu Celso de Mello o seu Alexandre de Moraes para ver o que acontece um lado é só aplauso carinho etc do outro lado é só xingamento filha de c**** ladrão etc mas de uma certa maneira isso até poderia ser esperado porque um é político em busca de votos e o outro não digamos assim mas foi um dos problemas ideais do Supremo o Lula também era um político em busca de votos o seu Ciro Gomes também é político em busca de votos e o tratamento é o mesmo então a distinção é a seguinte entre um sujeito que é honesto que nunca roubou um palito de fósforo ele pode estar errado ele pode ser incapaz mas veja o Bolsonaro é assim morbidamente honesto ele é que nem o pessoal citava o antigo Machado Castelo Branco ele não deixava comprar uma caixa de fósforo com o dinheiro público ele tirava do dinheiro dele o Bolsonaro também é assim agora será que toda a família Bolsonaro é assim não sei como é que vai saber então se tiver alguma coisa investiga agora o pessoal investiga investiga nunca descobre nada mas também você vira essa era uma essa era uma questão que eu queria te perguntar inclusive o senhor já disse que o Bolsonaro é o mestre mas tem esse momento com essa questão com a família do presidente e a família se misturando ao governo do país e essa possibilidade de que o presidente tenha aceitado trocar a família da PF se eu fosse o presidente eu ia botar a minha família inteira lá porque eu confio neles mas isso não é nepotismo? isso não é uma forma de patrimonialismo? depende é nepotismo se você der para o carro onde ele só vai ter vantagem e não vai ter que trabalhar agora se você dá para ele um carro onde ele tem um ganho modesto e vai ter que trabalhar para caralho isso não é nepotismo nenhum ao contrário é um sinal de você estar sacrificando a sua família pelo bem do país e é isso que o Bolsonaro faz os filhos dele não estão ficando milionários com isso agora o filho do Lula você viu um absurdo você veja eu perdi meu emprego no jornal Zero Hora de Porto Alegre por causa disso aí eu descobri que os caras tinham fundado uma ONG lá em Porto Alegre a ONG pegou um dinheiro do ministério não lembro qual deu dinheiro para a filha do Lula ela comprou o apartamento e daí fecharam a ONG eu contei essa história sabe o que aconteceu? para ela nada para a ONG nada mas eu perdi emprego então isso é tudo um bando de ladrão que ele é da puta e o país inteiro sabe disso você vê a história do filho do Lula é um negócio maravilhoso o cara está lá um dia está limpando a bunda do cabelo no dia seguinte ele é bilionário não é possível um treco desse agora alguns dos Bolsonaro aconteceu isso qual ficou milionário? nenhum sobre essa questão sobre essa questão dos filhos do Lula no entanto não tem não tem provas disso tem investigações sobre Game Corp sobre agora em relação a família do Bolsonaro tampouco tem provas pera 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 prova tem prova tem porque não tem a prova judicialmente aprovada você tem prova policial e já é suficiente agora que prova policial tem contra o filho do Bolsonaro tem nada existem tanto que existe uma investigação em curso existe a questão por exemplo da rachadinha existe o caso Queiroz essa acusação a Orca acabou de tirar o governo que roubou trilhões trilhões daí o pessoal olha só é mas e o Queiroz? mas uma corrupção menor pode ser pera pera primeiro lugar existe um negócio que chama senso das proporções e portanto senso das prioridades a mídia inteira tratou o caso do Queiroz como se fosse prioridade máxima agora o governo do Lula roubando trilhões para dar para ditaduras assassinas como a de Angola de Cuba de Venezuela isso não tem problema o problema é o Queiroz primeiro lugar o Queiroz não é filho do Bolsonaro o Queiroz foi um chofer do cara porra quer dizer eu tenho um chofer que é ladrão eu sou culpado agora quer dizer é uma associação de ideias muito remota e muito forçada e muito desproporcional quer dizer vamos resolver primeiro primeiro nós temos que resolver quem mandou matar o Bolsonaro depois nós verificamos se os filhos dele roubaram um palito de fósforo agora no Brasil é o contrário quer dizer que descobrir a sacanagem do Queiroz se ela existe virou mais importante do que descobrir os mandantes do Adélio os mandantes do Adélio foram 100% protegidos protegidos pelo seu Moro protegidos pelo STF protegidos por todo PT as duas coisas não podem ser feitas ao mesmo tempo e não estão sempre feitas não, não, não isso aí é como a pessoa tem gente que diz assim não existe pecadão e pecadinho tudo é pecado então está aqui um sujeito estuprou e matou uma garota de 3 anos o outro roubou o pirulito dela tem que ser julgado igual para o que é isso isso é coisa do diabo isso é ética do diabo mas o Queiroz efetivamente não assustou um momento você estudou direito um pouquinho direito estudei um pouquinho mas não sou formado direito um dos princípios do direito que não é para ser queiro é dar a cada um o que é seu dar a cada um o que é dele portanto isso exige o senso das proporções o que é um código penal é uma lista dos delitos e das penas proporcionais se não tem senso das proporções não tem direito não tem justiça nenhuma e querer igualizar o roubo de trilhões como é o caso do Queiroz é coisa de vigarista ou de analfabeto funcional ou de alguém que as duas coisas ao mesmo tempo isso eu estou no jornalista ali faz 50 anos o que eu ouvi de decadência da mente do ano isso é um negócio absurdo absurdo você compara me perdoa mas se as pessoas hoje sabem sobre o que aconteceu por exemplo na Petrobras todo o caso Lava Jato todas as acusações contra o PT inclusive que resultaram em condenações isso também se deve à imprensa que investigou e publicou publicou amplamente então em primeiro lugar não existe essa questão de que a imprensa não foi em busca de informações sobre isso a segunda questão um momento um momento eu vi quando a imprensa começou a publicar você veja em 1993 eu acompanhei várias CPIs veja eu fui chamado por um diretor da Odebrecht que me disse o seguinte então nós estamos tendo uma CPI não estamos sendo acusados de milhões de coisas não estamos entendendo nada do que está acontecendo você vai lá investiga e escreve um relatório para nós um livro eu escrevi o livro a Odebrecht nunca teve o horário de publicar então naquela época o PT tem um sistema de informações mais vasto do que qualquer sistema de informação federal sistema chefiado pelo Zé Dirceu o nível de informação que eles tinham em certos casos que o deputado recebeu propina ele sabia até os números das cédulas eles tinham um sistema de infiltração no país inteiro tudo mais tem empresa estatal empresa privada tinha lá os olheiros petistas é um negócio monstruoso com base nisso eles criaram depois mais tarde o mensalão e o petrolão porque eles tinham informação sobre todo mundo eles dominavam todo mundo quando a mídia começou a noticiar isso foi muitos anos mais tarde quando a coisa já estava feita e não dava para esconder mais mas veja quem escreveu sobre isso em 1993 só eu só eu os outros esconderam tudo 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 Olavo mas em 93 eles nem estavam no poder para poder desviar o dinheiro claro que claro que está você não precisa na prefeitura de São Paulo na prefeitura de São Paulo não tem obra da Petrobras você não precisa ter o cargo executivo na mão para você participar da sacanagem claro que não senão o Brasil precisava ter 500 presidentes da república agora minha segunda intervenção na sua lógica veja o serviço o poder legislativo era fonte essencial de corrupção agora você veja como era a mídia naquela vou contar tem um contador do congresso da câmara de deputados chamado Zé Carlos não sei das quantas e ele deu um depoimento dizendo o seguinte olha aqui dentro tinha dois esquemas de corrupção o primeiro das verbas sociais o deputado recebe uma verba social ele finge que dá para uma entidade de caridade o dinheiro volta para o bolso dele isto eu sei por quê? porque eu contabilizei tudo era eu que distribuía esse dinheiro existe um outro esquema de corrupção que dizem que é das empreiteiras sobre este eu não sei nada porque eu nunca participei no dia seguinte todos os jornais sem exceção publicaram manchete Zé Carlos confirma a corrupção das empreiteiras todos os jornais isso está lá no relatório que eu escrevi é claro que os jornais estavam fazendo isso para quê? para achar caras empreiteiras é óbvio ele tinha interesse na jogada então a corrupção começou muito antes de a mídia não sei lá por quê? porque a mídia estava envolvida o globo estava envolvida todo mundo envolvido nisso a mídia que descobriu a mídia não descobriu nada a mídia só ecoou tardiamente e de maneira seletiva por quê? por exemplo durante uma década eles falavam de corrupção mas não falavam da ligação da coisa com o Foro de São Paulo fora o governo está roubando para dar dinheiro para as ditaduras comunistas articulado com o Foro de São Paulo combinado no Foro de São Paulo só você ler o documento do Foro de São Paulo está lá solidariedade com todos esses regimes esconderam o Foro de São Paulo durante 10 anos o Foro de São Paulo foi escondido pela mídia nacional durante 16 anos foi a maior fraude jornalística da história humana e só eu gritando sabe o que acontecia? eu perdi o emprego na mídia no fim eu dou graças a Deus eu me livrei essa porcaria comecei a dar o meu curso está muito melhor a vida agora não estou reclamando de ter perdido emprego não, não estou me queixando estou até agradecendo me livraram do Globo me livraram da Foro de São Paulo apoia do São Paulo não tem mais nada a ver com a mídia brasileira faço meu serviço por minha conta estou ganhando mais e estou feliz eu queria retomar a questão do do Queiroz o Bolsonaro foi eleito com a bandeira da honestidade do combate à corrupção que exista um caso como esse em que esse chofer que primeiramente foi você continua dando importância eu não vou ligar para esse caso do Queiroz até que descubra quem mandou matar o presidente porra eu posso ter uma pergunta o senso das proporções é inerente à justiça a mídia inteira está invertendo o senso das proporções para dar importância o Adélio pode ter a gente sozinho mas o Queiroz ainda não podemos deixar assim isso é perverter o senso da justiça isso é perverter a mente popular e outra coisa jornalistas são todos perversos de mente não tem condição de julgar moralmente nada porque se você não tem o senso das proporções você não tem o senso da justiça meu Deus do céu eu não estou fazendo nenhum julgamento moral queria só terminar a pergunta o Queiroz me faz a pergunta sobre os mandantes do Adélio primeiro você investigou? e o senhor? o senhor investigou? claro e qual é a sua investigação então? estou investigando desde o início quem são os mandantes? sei que existe um acobertamento eu não sei quem são os mandantes mas eu sei que existe um acobertamento esse acobertamento veio do STF da própria Polícia Federal do Ministério da Justiça do Congresso inteiro isso eu sei todos que acobertaram o senhor não confia em nenhuma instituição do Brasil? não confiar em instituição é um absurdo veja uma instituição é um ente abstrato o que tem lá dentro são seres humanos você tem que julgar um por um que agem a partir de dadas premissas e com vistas à lei não quem diz que com vistas à lei? com vistas do próprio bolso óbvio você acha que o Lula ao roubar os trilhões estava agindo com vistas à lei? o senhor não acredita que nenhum ente público haja em favor do bem comum com vistas à lei? ente público não age minha filha isso aí chama-se pensamento metonímico quando você diz o STF fez isso o STF não fez nada o STF fez com juízes individualmente um por um o único agente que existe é o agente humano real entidades não agem porra uma entidade pode assinar um cheque ela não assina um cheque eu estou justamente tentando falar sobre o indivíduo no caso o indivíduo Queiroz que era motorista ou chefe de gabinete depois como enfim do Flávio Bolsonaro você está muito interessado no Queiroz? eu posso concluir a minha pergunta? pode mas é uma estupidez você me fazer essa pergunta eu consegui para eu me interessar pelo caso Queiroz eu precisaria ter alguns outros casos resolvidos antes o caso dos trilhões o caso do assassinato da tentativa de assassinato né o caso da roubalheira geral por que que eu vou me especializar no caso Queiroz? uma corrupção menor é desimportante? uma corrupção de um governo que o senhor apoia é menos importante do que uma corrupção? claro 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 que é em primeiro lugar porque o acusado não foi o Bolsonaro e sim um dos filhos dele segundo não foi nem um filho foi um chofer do filho isso aí vai provar vai nivelar Bolsonaro com o PT pelo amor de Deus mas a pergunta não é para nivelar ninguém é para entender o que que houve ali casos pequenininhos de corrupção pode acontecer em qualquer governo acontecem necessariamente sempre tem algum ladrão em qualquer lugar por exemplo você corrompeu uma delegacia de polícia inteira quantos funcionários corrupos já tem? basta um escrivão corrupto já estraga a delegacia inteira então esses casinhos sempre vão existir não sei se é o caso do Queiroz mas você não pode priorizá-los quando você sabe que existem casos de corrupção imensamente maiores encabeçados pelo próprio presidente pelo próprio dirigente geral da coisa não é a mesma coisa o presidente que roubou e o chofer do vereador que roubou não é a mesma coisa minha filha tem um pouco de senso das proporções agora a mídia deu mais importância ao Queiroz do que aos mandantes do Adélio o que é uma coisa totalmente imoral isso não é verdade claro que é verdade combate o que? quantos debates você viu na mídia sobre os mandantes do Adélio? mas como assim debates? a gente está falando de investigação de procuração e reportagem de resultados a Polícia Federal fez três investigações sobre o caso Adélio o terceiro relatório está saindo hoje e diz que o Adélio agiu sozinho ele tem vários exames não, espera aí pode vir o Papai Noel dizer que o Adélio agiu sozinho eu tenho filme e você ouve claramente o sujeito dizendo agora não Adélio agora não dá porra quer dizer o relatório vai desmentir o vídeo? o vídeo passou por perícia da Polícia Federal que diz que o áudio é agora não veio e veio é uma expressão muito usada em Minas Gerais uai mas e daí você está falando com quem? foi? agora se você está falando agora não é porque o sujeito está para cometer alguma ação e se você dizer agora não quer dizer a ação não é agora é qualquer coisa era um monte de gente ali se pisando não sei veja isso é uma questão se você não sabe você não sabe você usa o seu não saber como prova de que o Adélio agiu sozinho isso é uma vigarice ô mulher para com isso não, mas eu não estou usando o Adélio agiu sozinho a prova é que nós não temos prova não, o que eu estou dizendo é que a Polícia Federal que é o ente que investiga isso a Polícia Federal estava com os cuidados do seu Sérgio Moro e o senhor Sérgio Moro até anteontem era um herói para o bolsonarismo para mim nunca foi um herói nunca foi? nunca foi qual que é a sua visão do senhor Sérgio Moro? ele é apenas um funcionário da justiça um funcionário regularmente honesto nada de excepcional cumpriu a obrigação dele e pronto acabou isso não faz não faz um herói e por que o Bolsonaro dizia então que ele era um herói? disse errado o Bolsonaro é um homem muito bom ele vê bondade e patriotismo em todo mundo até na oposição toda ele acha que os caras iam colaborar com as reformas que iam fazer o bem do Brasil ele está enganado eu acho que ele como psicólogo é muito ruim quer dizer que o sujeito está na cara dele está dizendo eu sou um vigarista eu vou botar uma bomba aqui embaixo da sua cadeira para você morrer e o Bolsonaro está lá afagando a cabeça do cara e achando que ele é bom do Moro ele já sabia dessa sacanagem do Moro faz tempo mas ele não quis acreditar essas reformas que ele mandou para lá o Maia ele confiou no Maia no Nhonho meu Deus do céu que sacanagens do Moro são essas? não entendi a que o senhor se refere? você não viu o Moro quando mentiu nos últimos tempos? quais são as mentiras do Moro? a primeira mentira eu tenho aqui 15 anos de gravações chega lá tem 15 dias segundo primeiro ele diz que o o Bolsonaro interveio ilegalmente na Polícia Federal depois ele diz não acusei o presidente de crime nenhum porra esse cara está com treta agora o Moro ao sair ao pedir demissão desse projeto em que em tese ele acreditava e sair acusando o Bolsonaro de interferência ele faz isso porque ele vai ser candidato a presidência? claro esse é o sonho da vida dele só que deu errado deu errado porque todo mundo que tenta vamos dizer desmoralizar o Bolsonaro sai desmoralizado por quê? o Bolsonaro é inocente você pode chamar do que quiser você pode chamar ele de burro pode chamar ele de mau administrador mas de ladrão você não vai conseguir o senhor é um é um crítico constante do presidente da Câmara o Rodrigo Maia até que o senhor acabou de citar não, não, não eu só faço umas piadinhas a respeito dele mas se eu for perder meu tempo fazendo a crítica do Nhoio pelo amor de Deus o Nhoio para mim é um objeto de piada o Daniel Columbre da classe política no geral o Nhoio Tofo Nhoio Alconhoio e Sapo Nhoio o que o senhor acha agora de ver o Roberto Jefferson se tornando um porta-voz da defesa do governo Bolsonaro eu não sei eu não sei se ele está defendendo o governo Bolsonaro ele está contando uma sacanagem que ele viu como ele fez no tempo das investigações ele é bom para isso ele está no meio de todo mundo ele conhece todo mundo ele sabe a sacanagem ele está contando isso aí quais são os motivos dele eu não tenho a menor ideia você vê um testemunho é sempre valioso não importa as intenções subjetivas do sujeito você está entendendo sei lá se um sujeito ele testemunha a meu favor num processo que eu estou inocente e ele testemunha a meu favor porque ele quer comer a minha mulher isso não invalida o testemunho dele mas nem por isso eu vou deixar ele comer a minha mulher é claro mas veja o Centrão está negociando uma série de cargos e já obteve uma série de cargos digamos que o Centrão está comendo a mulher muito bem veja eu também achei no início achei que esse negócio do Ministério 100% técnico eu acho isso um exagero positivista foi um erro que já no tempo dos militares eles cometeram militares são de formação positivista positivista da filosofia do Augusto Conte Augusto Conte era contra a política ele achava que tudo tinha que ser resolvido pela ciência e pela técnica então o governo tem que nomear só ministros técnicos eu acredito que isso em parte é a verdade mas não pode ser levado então a ferra e fogo tem que ter alguma negociação não é possível mas eu não vou criticar o Bolsonaro por causa disso se ele agiu assim ele agiu de boa fé eu não faria isso se tivesse no lugar dele se ele me perguntasse eu diria não, pois é você faz um pouquinho de concessão nomeia uns feiras aí para ter um pouco de apoio senão eles vão sacanear mais tarde como de fato sacanear eu teria dito isso mas ele não me perguntou nada eu também veja eu não faço questão de ter opinião sobre todas as coisas tem opinião que eu sou a doce a pessoa me pergunta né por exemplo então chegou você acha que eu sou um filho da puta se você me perguntar eu digo se você não perguntar eu não digo chegou a hora dele nomear um filho da puta então? não sei não sei não sei eu já acabei de dizer veja você tem que pensar o seguinte eu sou um filósofo um filósofo que busca a integridade do pensamento quer dizer ele busca coerir os vários elementos do seu que ele tem conhecimento eu defino a filosofia como a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa portanto você tem que julgar uma coisa que eu disse em função de outra que eu também disse e de acordo com a hierarquia quais são os princípios gerais e de onde vai deduzindo né então a fidelidade ao conjunto é maior nos princípios mais gerais e menor nos detalhes isso é óbvio né agora eu acabei de dizer o seguinte eu não estou qualificado para dar instrução tática a ninguém no Brasil porque eu estou longe daí há 16 anos meu Deus do céu eu posso fazer análises estratégicas gerais mas entrar no detalhe o que nós vamos fazer agora nós vamos fazer uma passeata aqui vamos bater no seu fulano não posso dar palpite nisso seria total irresponsabilidade né eu às vezes posso dizer alguma coisa irresponsável no calor da hora a gente diz muita besteira mas se eu estiver em pleno pleno uso da minha razão eu não vou fazer isso os militares eles ocupam cada vez mais espaço no governo Bolsonaro né como é que o senhor vê isso? eu vejo em parte isso é bom por quê? porque eles não são desonestes eles não são ladrões e muitos deles são patriotas de verdade porém eu acho que eles são muito vaidosos eles como classe não como indivíduos então as nossas forças armadas nossos guerreiros não sei o que se gabam de ter livrado o Brasil do comunismo em 1964 coisas que eles não fizeram de maneira alguma né no tratamento deles com o comunismo fizeram só cagada do início até o fim e quando terminou o governo militar qual era a única força política que restava a esquerda então eles ajudaram a esquerda pelos frutos conhecereis me ensinou Jesus Cristo então você vê o resultado da ação do cara você julga o cara pelo resultado da ação não pela sua presunção então se você perguntar assim é verdade eles prenderam alguns alguns mataram alguns guerreiros e prenderam alguns políticos corruptos e comunistas no começo mas quantos filminhos de propaganda anticomunista eles fizeram? nenhum único quanto eles deram de dinheiro para editoras comunistas? um montão quanto eles deram de dinheiro para a universidade comunista? um montão ou seja, eles fomentaram o comunismo dizendo que estavam livrando o Brasil do comunismo fizeram isso por quê? de burrice, eu acho não foi de desonestidade foi de burrice por que eu digo que foi de burrice? porque eu comecei no começo da década de 90 eu comecei a dar conferências sobretudo em instituições militares escola de carnaval escola de comandos de estado maior clubes militares etc o ano inteiro falando para a família ensinando para eles as novas táticas que tinham surgido com a escola de Frankfurt e com António Gramsci eles não sabiam de coisa nenhuma disso a primeira reação militar veio oito anos depois da minha primeira conferência um artigo do general José Fábrega que saiu no jornal militar dizendo é de fato esse cara tem razão esse problema existe eles não sabiam de coisa nenhuma daí veio o general Sérgio Augusto de Aguilar Coutinho meu falecido amigo ele escreveu dois livros baseados no que eu estava ensinando mas muito mais aprofundado na verdade mais detalhado sobre o esquema gramsciano ele morreu amargurado porque os colegas dele não prestavam atenção no que ele estava dizendo e tudo o que nós estávamos dizendo na época foi o que se realizou depois você vê minhas conferências tudo o que os petistas fizeram depois eu expliquei antecipadamente e mais ainda eu dei para eles a solução do problema uma pequena ação das forças armadas teria resolvido tudo naquela época o que é intervenção militar não 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 bastava ter processado quem mentia contra as forças armadas mil vezes eu levei para eles a prova da mentira armada por políticos e jornalistas contra as forças armadas mas eles fizeram isso fizeram mais fizeram censura não 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 fizeram no tempo do regime militar sim não estou falando desse tempo estou falando depois estou falando da década de 90 certo na década de 90 ela tinha acabado do regime militar e a censura que eles fizeram o controle que eles exerciam sobre as redações era muito menor do que o pessoal esquerdista exerce hoje hoje em dia você não publica nenhuma palavra contra a opinião majoritária deles então isso não é nem autocensura porque são os de cima é o pessoal do foro de São Paulo dizendo quem pode publicar e quem não pode então a censura hoje é muito pior do que no tempo do delírio eu sei porque eu trabalhava no jornal mais visado pela censura que era o jornal da tarde em São Paulo que era a edição vespertina do Estadão você veja ali o censor era um único censor um homem da polícia federal o censor nem entrava na redação o Rui Mesquita mandou o cara ficar na portaria não daqui você não passa uma vez ele entrou na redação o Rui mandou todos nós saímos mas ele ficou sozinho na redação você vê o poder que a censura tinha na época outra coisa tudo que era censurado dois, três dias depois era liberado então nada ficou escondido na verdade uma série de coisas ficaram escondidas não dá para relativizar não, não, não quase tudo escapou logo em seguida veja o regime militar foi a época de maior sucesso maior progresso da indústria do livro comunista no Brasil isso o falecido embaixador apenas fez uma pesquisa na Câmara Brasileira do Livro e provou isso nunca a indústria do livro comunista prosperou tanto quantos livros foram proibidos eu me lembro que um livro foi proibido um único livro comunista foi proibido escrito por um jornalista australiano ele foi proibido porque ele ensinava a fazer bomba atômica em casa só por isso o resto nada foi proibido nunca então o que não saia no jornal acabava saindo no livro então eu fui testemunha disso porque eu trabalhava no jornal mais visado e muitas matérias minhas eram censuradas três ou quatro dias depois era liberado as vezes demorava um pouco mais mas tudo acabava saindo de algum modo então nada se conseguiu esconder eles esconderam pelo menos uns 500 corpos né ô minha filha você tá confundindo de novo o tempo eu não estou falando do que fizeram durante a ditadura militar eu estou falando depois não claro depois não depois não na democracia não se faz na democracia minha filha o que houve foi uma total proibição de matérias favoráveis a fazer justiça você veja o enquanto o nosso regime militar aqui matava 400 pessoas é isso quantos os comunistas mataram em Angola em Cuba né quantos matou o Pol Pot veja enquanto o nosso milico matava 400 pessoas os comunistas no mundo matavam no mínimo no mínimo 30 milhões com a ajuda dos comunistas brasileiros por exemplo quantos comunistas brasileiros exilados em Cuba entraram no serviço de inteligência militar como o Zé Dirceu foi um só é claro que não então eles estavam lá ajudando o Fidel Castro a matar muito mais gente do que no Brasil do que a ditadura matava no Brasil o senhor foi amigo do Zé Dirceu não foi? foi foi mas foi bem no começo da ditadura foi 64 65 eu sei que há uns 4 anos o senhor disse que realmente não esperava que ele fosse delatar ninguém porque ele não é um geleão é isso mesmo? claro ele foi treinado pelo serviço de inteligência militar cubana esse é um homem de ferro você está pensando o que? o amigo dele o Rui Falcão que era meu amigo também eu vi o Rui Falcão enfrentar tiroteio contra 10 pessoas ele sozinho naquela época era normal ser valente minha filha depois o Brasil mudou todo mundo na época era valente então em compensação por exemplo entrava 12 caras do comando de caça dos comunistas do CCC uma assembleia de 3 mil comunistas botava os 3 mil comunistas para correr então tinha gente valente dos dois lados era normal ser valente hoje não hoje é normal ser um cagão é obrigatório se você não é um cagão eles acham que você é maligno que você é fascista que você é malvado o senhor disse uma vez que uma direita que confia nos militares merece que eles a desalojem e posem de proprietários dos méritos dela veja foram o que eles fizeram em 1964 você veja o movimento anticomunista no Brasil praticamente não teve nenhuma participação militar foram líderes civis como Carlos Lacerda Demar de Baros Abel Sodré Magalhães Pinto eles tinham feito tudo isso e você tem um vasto movimento anticomunista espalhado por toda a sociedade que foi o pessoal que daí foi para a rua na tal da marcha da família quando os militares tomaram o poder eles destruíram todo o movimento político direitista fecharam tudo o Bolsonaro o Bolsonaro hoje no Palácio do Planalto só tem militares como ministros com a diferença que quando o Bolsonaro assumiu não havia nenhuma direita civil organizada essa é a diferença no tempo de 64 havia uma vasta direita civil organizada os militares acabaram com ela vou te dar um exemplo tem o grupo Convivium com um dado pelo padre Adolfo Cripa e ele editava uma revista de filosofia excelente chamada Convivium veja a organização Convivium foi fechada a revista foi fechada e até hoje trabalhos publicados na revista Convivium não valem currículo até hoje ou seja a intelectualidade de direita anterior a 1964 está excluída até hoje os milicos começaram isso e os comunistas conseguiram agora vai dizer os milicos acabaram com o comunismo acabaram se eles tivessem acabado com o comunismo então quando terminou o governo militar os comunistas não teriam tanto poder quanto tiveram eles aumentaram o poder do comunismo por que? por sacanagem eles eram não, eu acho que é burrice apenas é burrice por que? falta de cultura na verdade esses militares de hoje são diferentes na tua avaliação os militares que estão ali com o Bolsonaro são diferentes? não sei veja esse é o outro problema eu perdi contato com os militares brasileiros há 16 anos eu não sei o que eles estão pensando não tenho a menor ideia ou o Bolsonaro devia estar dedicado na sua perspectiva a construir uma direita civil organizada? veja não é o Bolsonaro quando começaram os movimentos de rua a coisa mais urgente era formar a militância conservadora treinar as militâncias e não agora os pretensos líderes que apareceram só que iriam cuidar da sua candidatura ah eu quero ser senador eu quero ser deputado eu quero ser prefeito e não fizeram nada para organizar a militância então não existe militância direitista até hoje e quando aparece alguém tentando formar uma militância direitista a mídia inteira os acusa de querer implantar uma ditadura você vê eles desgraçaram em ter que implantar uma ditadura você está louco mas sugerir invadir o Supremo não é um ato antidemocrático? não 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 é antidemocrático invadir o Supremo? não você acha que o pronunciamento a partir das premissas da Constituição Federal sim a Constituição Federal não define democracia claro que sim a Constituição Federal é um documento de merda no qual até um sujeito enfiou vários artigos sem comunicar à Assembleia aqui é uma porcaria de Constituição cheia de contradições cheia de absurdidades como por exemplo dizer que o brasileiro tem direito à saúde como direito à saúde? você não pode assegurar o direito à saúde o senhor é contra o SUS? você pode assegurar o direito ao tratamento médico não à saúde mas é o pensamento metonímico você pega a finalidade e escreve ela como se ela fosse o ato isso é pensamento de criança não se escreve assim as pessoas não dominam a linguagem jurídica meu Deus do céu eles não sabem escrever não sabem se explicar e a nossa Constituição está cheia dessas coisas agora nos pontos onde ela diz alguma coisa séria ela simplesmente não é cumprida por exemplo a nossa legislação eleitoral proíbe que qualquer partido tenha ligações com entidades estrangeiras está cheio de entidades todo mundo sabe que pertence ao Foro de São Paulo que estão comprometidos com o Foro de São Paulo algum juiz tentou fechar isso algum jornalista escreveu isso para o público alguém na Folha no Globo só eu escrevi agora se a gente for nessa perspectiva o próprio Eduardo Bolsonaro é filiado a uma organização internacional de direita qual a organização? a organização inclusive ele esteve aqui em Washington recentemente para a assembleia dessa conferência não, não, não pera um momento vai, vai, vai você está falando do como é que chama o CEPAC o CEPAC não é uma organização o CEPAC é um acontecimento você participar do acontecimento participar de um congresso não quer dizer que ele é membro da organização mas ele organiza no Brasil bom, mas se for assim o Foro é também um acontecimento não, não, não o Foro, pera o Foro é uma organização permanente o Foro tem grupos de trabalho toda semana em várias capitais é uma organização permanente a qual os membros estão subordinados eles assinam solidariamente todas as decisões eles estão obrigados por essas decisões no CEPAC eu participei do CEPAC alguém me obrigou a assinar algum compromisso nada você vai lá e assiste você gosta gostou, gostou não gostou, não gostou quer dizer no nível de comprometimento não é o mesmo agora no Brasil você fala ah eles tem o Foro em São Paulo mas aqui tem o CEPAC dá a impressão que é a mesma coisa isso o que é analfabetismo funcional o pessoal não sabe distinguir uma coisa da outra veja, mas o Foro de São Paulo fosse ele tão poderoso a gente não teria tido essa derrocada absoluta das esquerdas que inclusive estavam no poder as esquerdas foram barridas do poder com o Foro de São Paulo em tese no seu auge então é uma organização das mais mambembes não, a organização não é mambembe ela teve um poder extraordinário chegou a dominar 12 países da América Latina você acha que uma organização coitadinha elege 12 presidentes assim sem mais nem menos não, de maneira alguma outra coisa o Foro de São Paulo é tão poderoso que até hoje ele não é mencionado nas investigações ele está a salvo mexem com dinheiro mexem com corrupção o Foro de São Paulo não se mexe até hoje tem isso ele é protegido pelos membros do STF é protegido pelo Congresso é protegido pela mídia inteira até hoje então é claro que ele perdeu perdeu o que? perdeu a presidência isso quer dizer que ele perdeu a participação dele no funcionalismo público? não perdeu a dominação que ele tem sobre as universidades? não perdeu a dominação que ele tem sobre a mídia? não perdeu a dominação que tem no Congresso na Câmara de Deputados e Senado? não ele continua tendo todo este poder e este é o problema a grande cagada que eu acho do Bolsonaro não ter visto isso ele não tem ideia do tamanho do seu inimigo ele agiu como se todo mundo ficasse bonzinho agora nós vamos ter bons planos para corrigir a economia brasileira fazer o Brasil progredir e todo mundo vai aprovar claro que não vai aprovar nada é claro que vamos só te boicotar não foi por falta de aviso eu disse para ele primeiro de tudo se você tem um cargo cargo não é poder cargo significa que você tem apenas o direito ao poder mas não quer dizer que você o possui ainda então você tem que conquistar agora que você conquistou o cargo você tem que conquistar o poder o senhor acha o senhor acha que ele está em risco de sofrer o impeachment não ele está em risco de sofrer o impeachment levar um tiro na cabeça levar uma facada de se ferrar 24 horas por dia desde que ele chegou lá esse homem é um mártir ele está se oferecendo para ser assassinado e os caras querem assassinar eles não vão perdoar nada que ele faça se descobrir assim ah o Carlos Bolsonaro na escola primária roubou um chiclete eles vão acusar isso aí eles não tem senso das proporções meu Deus a eliminação do senso das proporções é a eliminação do senso da justiça e você está fazendo isso você e todos os seus colegas brasileiros não é que você tenha má intenção você nunca pensou no assunto o seu pensamento o senhor diz que a cultura precede a política claro em termos de importância na formação dos valores da sociedade e o senhor sempre defendeu que se a direita não ajudar a moldar a cultura da sociedade ela não vai ter chances políticas eleitorais de estabelecer a sua agenda né hoje primeiro ela vai ajudar a corromper mais ainda você veja quanto vagabundo picareta saiu de dentro da direita que elegeu o Bolsonaro é o Auschwitz é o Dória é o Lobostão é todo mundo da onde eles vieram da direita e qual é o problema eles estão opinando sobre assuntos que estão infinitamente acima da capacidade deles eles não tentam se qualificar para falar das coisas a opinião deles é sacrossanta agora a minha opinião minha opinião não vale nada se eu souber a coisa eu digo como ela é não é a opinião se eu não souber eu digo não sei e se eu estou no meio caminho eu digo olha eu vou dizer mas é apenas uma opinião e a minha opinião não é mais séria que de ninguém hoje hoje a gente tem na Secretaria de Cultura que parece um cargo chave para isso que o senhor pensa a Regina Duarte como é que o senhor avalia o trabalho dela olha eu não avalio nada eu tenho uma boa imagem dela mas parece que não está funcionando mas veja quando o presidente me perguntou o que você acha da Regina Duarte eu falei eu acho que é uma boa pessoa mas eu sou pessoa menos qualificada menos qualificada para indicar pessoa para qualquer cargo por quê? porque eu estou longe daí faz 16 anos mas o senhor indicou o senhor indicou ele pediu opinião e eu dei mas não quer dizer que ele está obrigado a seguir ele podia perguntar para a pessoa que está mais informada veja eu indiquei o Velhos Rodrigues porque eu conheci o Velhos Rodrigues de livros que ele escreveu 15 ou 20 anos atrás chegou lá fez cagada essa mulher também eu conheci algumas opiniões dela também de vários anos atrás julguei pelo que eu sabia eu não estou atualizado com esses detalhes da vida brasileira eu acompanho a vida brasileira no seu esquema geral de nível assim sociopolítico ou socioeconômico ou sociopsicológico mais detalhado que isso eu não posso eu não sou adivinho o senhor acha que a Regina fez cagada? já começou a fazer na mesma hora você chama a pessoa do PSOL para ficar lá dentro não se faz isso aí o ministro da educação o Abraham Weintraub o Abraham Weintraub foi aluno no seu curso de filosofia e foi uma indicação do senhor e uma das decisões mais polêmicas dele foi contigo não foi indicação o Weintraub não foi indicação um momento o Weintraub não foi indicação minha não foi foi indicação não sei de quem não tenho a minha ideia depois depois que ele foi indicado é que eu descobri que ele entrou no meu curso não sei se entrou antes ou depois mas ele é aluno há pouco tempo e eu não poderia ter ele indicado porque nada sabia a respeito dele mas eu acho que é uma boa pessoa uma das decisões dele foi contingenciar essa verba para universidades federais e essa política a minha pergunta é se essa política ela vai ela vai ao encontro do seu pensamento no sentido de combater o que o senhor considera que são centros de doutrinação da esquerda no Brasil que são as universidades seria essa decisão por exemplo de cortar a bolsa seria eu posso concluir não poderia ser uma decisão deliberada dessa guerra cultural contra a esquerda que o senhor acha que tem que ser travada não sei qual é a intenção dele também não sei se funciona ou não funciona mas uma coisa eu sei eu sei que entre 35 e 50% dos formandos das nossas universidades são analfabetos funcionais e que as universidades que fazem isso são entidades criminosas que deveriam ser fechadas porque isso aí é estelionato você prometer formação superior a um sujeito e fazer dele um analfabeto funcional é estelionato agora se faz parte da se é uma boa coisa eu tivesse poder absoluto sobre sobre o ensino brasileiro se eu tivesse poder absoluto que eu nunca vou ter nunca vou ser nem ministro nem ministro de educação eu serei jamais mas digamos que eu fosse imperador do Brasil e tivesse autoridade total sobre o ensino eu fecharia metade dessas universidades pelo menos e responsabilizaria criminalmente os seus dirigentes por todo esse desastre não só no ensino superior mas veja no ensino médio os nossos alunos tiram sistematicamente os últimos lugares nos testes internacionais então esses ministros de educação deveriam estar todos na cadeia porque é tudo vigariz é tudo promessa não cumprida cobra para fazer um negócio e não faz o que é isso aí isso é estelionato então não há educação no Brasil nem superior nem médio não há educação nenhuma o único educador que no Brasil sou eu porque eu educo as pessoas eu não finjo que vou educar para tornar eles mais imbecis todos os meus alunos progredem todos ficam mais inteligentes mais capazes disso eu tenho muito orgulho meu e deles agora quem mais está fazendo isso no Brasil nada nem educação estatal nem educação privada é tudo picaretagem gente no Brasil veja o amor ao conhecimento não faz parte da cultura brasileira o que faz parte é o amor aos títulos é ser doutor é ser bacharel é isso isso é assim desde o século XIX isso foi documentado na obra no Ajá de Assis Lima Barreto enquanto nós não curarmos isso nós não vamos curar o Brasil primeiro temos que criar uma intelectualidade mais responsável com menos fórmulas prontas e mais dedicação séria aos problemas concretos é isso que nós temos que fazer eu vejo os meus alunos eu vejo os cursos que eles dão e estou muito orgulhoso deles por causa disso porque eu os torno mais inteligentes e eles tornam os seus alunos mais inteligentes mais capazes e mais sérios mas não tem nenhuma universidade fazendo isso no Brasil você vê os caras que aparecem representando o pensamento universitário como esse caso do dicionário crítico do pensamento do direito esses 140 autores são vigaristas semi-analfabetos não tem capacidade para ser instrutor de futebol de botão isso veja todas as vezes que eu tive debate com gente universitária foi uma vergonha para eles saíram corrado entre as pernas porque não sabem nada às vezes se mete aqui eu vou enfrentar um ponto de vista marxista que nada você não entende bosta de marxismo o cara sabe do labo outro dia eu fiz um videozinho cursinho breve de marxismo minha atenção aqui é a Manuela D'Argo se mete a falar de marxismo não sabe merda nenhuma a respeito eu estudei marxismo veja pelo menos oito anos eu dediquei o meu tempo todo a estudar marxismo no partido e depois eu li tudo que havia para ler quase tudo depois diminuiu o ritmo da leitura de uma hora que as novidades que aparecem no pensamento marxista eu não conheço todas mas conheço algumas as principais o suficiente para eu ter na minha mente a história do desenvolvimento da ideologia marxista e das suas mudanças coisa que o pessoal não tem esse pessoal da direita também acredita que marxismo é uma ideologia ideologia é uma pinóima isso é uma cultura inteira dentro dela tem duzentas ideologias diferentes os caras não sabem nem isso a direita brasileira não sabe nem isso mas todo mundo está no palpite você está entendendo agora se o governo indo além no seu raciocínio se o governo deve então digamos assim desconstruir essas universidades o que que constrói no lugar delas eu não sei o que o governo deve fazer eu estou dizendo que as universidades como elas estão são intoleráveis qual é a solução do problema não tenho eu tenho o seguinte eu tenho uma boa solução para a educação dos meus alunos o que eu estou fazendo é melhor do que qualquer universidade está fazendo eu estou criando mais intelectuais qualificados do que qualquer universidade brasileira isso eu sei que eu devo fazer é o que está ao meu alcance agora existe uma solução geral para o ensino brasileiro não sei se eu tivesse esse problema na minha mão eu estaria aterrorizado eu estaria escondido em bar da cama porque o problema é grande demais grande demais para mim grande demais para o Weintraub grande demais para você grande demais para todos os palpiteiros da praça é uma tragédia a cultura brasileira é uma tragédia como nunca houve no mundo o senhor defende que o Brasil precisa ter uma direita cristã forte a principal base popular do governo não é normal não é normal não é normal um país ter direita e esquerda agora no Brasil ficou só esquerda durante 50 anos você virou as pesquisas mostravam que o brasileiro era conservador pelo aspecto moral pelo aspecto econômico político num país de maioria conservador você não tinha um partido conservador não tinha um jornal conservador não tinha uma universidade conservador não tinha um programa de TV conservador nada então significa que a opinião majoritária estava excluída proibida e as primeiras tentativas que houve de expressar essa opinião ecoando portanto as preferências da maioria brasileira foram drasticamente perseguidas e oprimidas pelo pessoal da esquerda que nomina as ações e universidades quanta gente não perdeu a sua carreira universitária por ter opinião que desagradava o filho da puta comunista do professor dela muita gente eu recebi centenas de queixas agora voltando aqui a pergunta só pra eu finalizar o senhor defende que o Brasil tenha organize uma direita cristã forte e hoje a principal base popular do governo são justamente os evangélicos mas o senhor também disse que os seguidores de Calvino e Lutero estão no caminho do inferno já disse que o Edir Macedo que é um dos principais apoiadores do governo é um peido vivo uma flatulência espiritual e disse que Silas Malafaia chegou tarde no projeto do Bolsonaro ao que o Malafaia inclusive respondeu que o senhor é um idiota que vive em outro país dando palpite os senhores são aliados inimigos dá pra tocar esse projeto a quem que o Bolsonaro ouve mais como é que isso funciona minha filha você nunca vai me entender se você quiser dizer que eu sou aliado eu não sou aliado de ninguém eu opino nunca opino sobre pessoas eu opino sobre palavras e atos se você disse uma idiotice eu digo eu só que é idiotice o cara é um idiota naquele momento não quer dizer que vai ser um idiota pra sempre que tudo que ele vai dizer é idiotice o próprio se você procurar direitinho no meu site ali no Facebook você vai encontrar críticas e elogios ao Malafaia qual é o problema eu critico no momento eu elogio no outro qual é o problema o general Heleno já critiquei já fiz crítica veja nós não temos capacidade pra julgar pessoas quando Cristo diz não julgueis pra não ser julgada diz o que ele está falando você não pode julgar pessoas quem julga pessoas é Deus você pode julgar atos e ideias específicas você está entendendo agora por exemplo se eu sou contra a política de um sujeito eu vou ter que discordar de tudo o que ele disse eu li as obras completas de Stalin tem muita coisa verdadeira ali eu mesmo diz Stalin foi o maior estrategista da história humana estou elogiando o cara pô não quer dizer que eu gosto do regime dele não é isso é a mesma coisa você dizer olha o Hitler tinha razão de ficar revoltado com tratar adversários quer dizer que você vai aprovar toda a política dele as matanças que ele fez claro que não mas por causa das matanças você vai dizer que ele estava errado naquilo também não então você tem que julgar pontos específicos mas é incrível eu ter que dizer isso porque os jornalistas brasileiros no Brasil eles não julgam ideias julgam pessoas isso é um traço constante da política brasileira está sempre julgando pessoas você gosta ou não gosta do fulano eu não sei se eu gosto ou não gosto dele eu sei que tal coisa que ele fez está errado tal outra está certa eu não tenho aliados e não tenho inimigos mas o que que te leva a dizer isso por exemplo do Edir Macedo olha eu disse isso aí no dia que ele fez um discurso veemente em favor do aborto dizendo que ele abortaria a criança pessoalmente isso é uma estupidez descomunal é um negócio anticristão obviamente não posso aceitar isso em hipótese quer dizer que tudo que ele faz na vida está errado não ao contrário eu acho veja eu acho que teologicamente eu sou completamente contra o protestantismo em todas as suas versões isso quer dizer que o protestantismo será sempre maligno não eu já escrevi que as igrejas evangélicas salvaram o cristianismo no Brasil porque a igreja católica se vendeu para a teologia da libertação está até hoje vendida e se não fosse esse camarada já tinha acabado o cristianismo no Brasil então eu tenho que ser grato a eles e acho que se eles continuarem apegados até o fim as doutrinas lutérico ao vinho eles vão para o inferno mas eu espero que eles não façam isso porque se eles vamos dizer se eles se convertem no último momento eles são salvos e ainda vão receber o prendo por todo o bem que fizeram Jesus não despreza nenhum ato bom que você faça mesmo que você seja um cara totalmente errado então veja eu não sou como os nossos jornalistas opinadores eles opinam tudo em bloco se ele não gosta de um cara então tudo o cara vai estar errado fala com outra pessoa eu nunca fiz isso na minha vida e com o Bispo Macedo eu fiz uma piada gente porra você precisa ver piada é uma coisa opinião séria é outra eu disse que eu chamo que é o falso profeta não é o falso profeta é o falso merda ele finge que é um merda mas nem isso consegue ser é piada evidentemente então mesmo se ele me processasse eu diria não isso aí chama-se animus jocandi você fez uma piada quer dizer não é um julgamento sério sobre o cara agora o pessoal não sabe nem eles não sabem distinguir entre piada opinião ocasional e doutrina eles não sabem então você quer saber minha doutrina lê meus livros eu li sobre Descartes eu li sobre Aristóteles você vai entender minhas doutrinas o senhor tem seguidores nas redes sociais o senhor é uma persona pública nas redes e isso explica o impacto das suas palavras né bem mas você vê quem está autorizado a interpretar o meu pensamento só quem estudou o meu pensamento os outros dão apenas opiniões pessoais que pode ser certo ou errado mas eu não vou julgar uma por um não dá você acha que eu vou poder corrigir opiniões de milhares de pessoas olha sabe quantos seguidores eu tenho 900 mil como é que eu posso ler as opiniões de 900 mil pessoas não dá mas o senhor não ignora que as suas opiniões tem um efeito praticamente imediato por exemplo no próprio governo Bolsonaro o senhor não ignora por exemplo que o general Morão ficou muito aborrecido com algumas opiniões do senhor por exemplo o general Morão às vezes eu falei bem dele e falei mal também misturou as duas coisas ou será que ele só lê a crítica que eu fiz ontem mesmo eu elogiei no começo eu elogiei depois eu falei mal depois eu voltei por quê? porque eu não julgo pessoas gente agora por um efeito metonímico quer dizer você pega um ato errado do sujeito e você o designa com o nome da pessoa não quer dizer que a pessoa inteira está errada claro que não mas será que eu preciso explicar isso? se você conhecesse a minha filosofia você saberia que é assim mas é impossível que todas as pessoas conheçam a sua filosofia então outros tomam o valor das suas palavras então por que que dão palpite? ninguém é obrigado a dar palpite mas não é palpite as pessoas estão tomando para si o peso das palavras que o senhor disse concordaram com alguma coisa que eu disse o que não faz delas minhas seguidoras você verá a palavra seguidor tem um sentido disciplinar tem um sentido no YouTube YouTube quer dizer apenas pessoas que leem diariamente o que você escreve dizer esse é o seguidor mas isso é um engano semântico seguidor é uma pessoa que conhece as ideias do outro e as obedece na medida da sua possibilidade seguidor nesse sentido só os meus alunos podem ser os meus alunos não podem são apenas a pressão o próprio presidente não foi seu aluno mas era um seguidor não é um seguidor no sentido do YouTube ele não pode ser meu discípulo porque ele não estudou a minha aula leu uma coisinha ele não representa o meu pensamento claro que ele pode pegar uma sugestão minha e seguir tem outra tem sugestões minhas que ele seguiu tem outras que ele não seguiu você está entendendo? quais foram? quais foram elas? não me lembro agora mas por exemplo quando eu recomendei o Ernesto para você o ministro ele aceitou por exemplo e esse eu recomendei mesmo porque me parece um cara competente está provando até hoje que é competente mas em outros casos indicar o Velho isso foi uma cagada indicar a Regina foi mais cagada ainda peço desculpa errar o Manoeste então agora vamos falar então do Ernesto o senhor chegou a dizer logo no começo do governo ou na verdade logo antes do governo assumir e tal no período em que indicou o Ernesto que ele teria que tomar decisões mais pragmáticas e no entanto o comportamento dele tem sido bastante ideológico e tem gerado muita crítica inclusive não existe essa diferença pragmático para mim é ideológico é a mesma coisa pragmatismo é um pragmatismo mas então me explica porque aí é uma no Brasil quando se fala pragmático quer dizer o senhor está privilegiando o interesse financeiro imediato e não uma política de longo prazo quer dizer isso mas isso é uma opção ideológica veja política sem ideologia é futebol sem bola esse pessoal que tenta ser técnico e não ideológico todo besteira é gente que nunca estudou nada em política tudo é ideologia do princípio ao fim então não existe ah ele foi mais pragmático não esse pragmatismo é uma ideologia é uma opção ideológica quer dizer o senhor fazia críticas ao PT justamente por isso por esse comportamento ideológico nas relações exteriores eu não critiquei o PT por ser ideológico eu critiquei o PT porque a ideologia dele estava errada não por ter uma ideologia tem que ter uma ideologia mas o cara em nome de uma ideologia ele ficar idiota aí não pode agora então vamos lá a China é hoje o nosso maior parceiro comercial e também o maior produtor de insumos de saúde o Brasil já vive querendo ou não reflexos da pandemia da recessão que o próprio governo já projeta em 5% o senhor tem sido ferrenho opositor da China e chama o coronavírus de vírus chinês entrar nessa briga com a China ajuda em que? estou dizendo apenas o óbvio estou dizendo apenas o óbvio o vírus é chinês mesmo agora eu acho já expliquei leia as minhas postagens eu já disse que eu não acho justo a elite ocidental ficar criticando o governo chinês por quê? porque o governo chinês com esse negócio do coronavírus deu a essa elite ocidental o pretexto perfeito para implantar a ditadura o controle social total que era o que eles queriam então veja o Xi Jinping está fazendo mal para nós para o povão mas para a elite está sendo uma maravilha para o Jorge Soros para o Bill Gates para toda essa turma dos bancos a turma do Bilderberg eles deviam agradecer deviam dar um dinheiro para o Xi Jinping meu Deus do céu mas essas pessoas não estão no poder quem está no poder é o Trump é o Boris Johnson ao contrário está no poder ele está na presidência não está no poder leia um livro do sociólogo aliás esquerdista americano chamado Charles Wright Mills o livro chama-se A Elite do Poder do Power Light é um livro dos anos 70 é um clássico ora quem não leu esse livro não sabe fazer análise política porque ele diz a pergunta dele é a seguinte quem manda mesmo nesta porcaria os Estados Unidos daí ele chega à conclusão de que os cargos eletivos são só uma fração mínima do poder o que é poder? poder é ser obedecido pergunta para mim quem tem mais pessoas obedientes um canal de televisão ou o presidente da república qualquer canal de televisão ganha longe o canal de televisão determina até as emoções íntimas das pessoas quando elas vão para a cama elas estão levando os padrões de conduta que a televisão botou na cabeça dela o Trump já teve esse poder? não então cargo eletivo é uma fração mínima do poder leia esse livro você vai aprender ele mostra lá até assim até as amantes dos senadores fazem parte da estrutura do poder as amantes de grandes capitalistas fazem parte da estrutura do poder todas elas fazem leia o livro aquilo ali é um primor de sociologia só que no dia o pessoal toma cargo como se fosse poder então o Bolsonaro é presidente mas não manda? quem? todos os presidentes é presidente mas não manda? todos os presidentes são presidentes mas não mandam oh meu Deus do céu precisa ver quem está por trás deles eles dependem de quem os apoia e no meio dos caras que o apoiam tem gente muito mais poderosos do que ele isso vale no caso do Trump ele chega quase a ser uma exceção por ele ser um self-made man ele criou sua própria fortuna mas isso lhe dá o poder absoluto com as pessoas claro que não ele veja no começo ele teve que ser bonzinho até com o Obama se não o Obama derrubava ele e no caso do Bolsonaro como é que é? olha deixa eu contar uma história para você um dos homens mais poderosos que existiam na história europeia foi o Luís XIV o Luís XIV chegou a comandar o maior exército da Europa que era 144 mil pessoas quando ele conseguiu preencher esse exército ele teve que percorrer de cidade em cidade e pedir pelo amor de Deus para que as pessoas se alistassem esse era o homem mais poderoso da Europa agora você imagina os outros mas Napoleão Bonaparte quantas vezes Napoleão Bonaparte não teve que pedir favor não teve que ser bonzinho para não se ferrar tudo é muito relativo então agora veja a presidência da república é um cargo não um poder se sujeitar o cargo então significa que ele tem um excelente meio para ele conseguir o poder mas não tem o poder ainda o poder não é o nome do seu cargo o poder é quantas pessoas se obedecem e até que ponto elas se obedecem então você vê houve casos por exemplo se você vê Napoleão Bonaparte a massa popular maciçamente obedecia Napoleão Bonaparte mas obedeceu o tempo todo quando não quis obedecer mais o homem caiu do cavalo Bolsonaro é pouco obedecido? eu não sei medir exatamente mas eu vejo que as medidas que ele queria tomar todo o plano de governo dele os caras estão boicotando ponto por ponto ele não consegue impor as coisas que ele quer claro a briga não foi decidida ainda não sabemos que lado vai ganhar essa porcaria mas ainda está em disputa eu se eu fosse ele coisa que eu jamais serei nem seria foram os primeiros meses de governo que eu trataria de amarrar as mãos dos meus inimigos antes de tudo antes de qualquer coisa por quê? porque daí eu asseguro que eu tenho nas mãos o mínimo do poder necessário para fazer o que eu quero fazer e como se faz isso? ah, eu não posso contar existem milhões de meios de você obter o poder um deles é a dominação psicológica que você tem sobre as pessoas esse é talvez o principal como se faz essa dominação psicológica? como é? como é? entendi como é que se faz essa dominação psicológica? isso aí precisaria de dar todo um curso de psicologia mas hoje em dia existem meios para isso é um assunto muito bem estudado hoje por exemplo se você estudar as obras do Curto Levin que foi o grande psicólogo social engenheiro engenheiro psicológico do mundo ele está lá dando um monte de truque de como você dominar a cabeça das pessoas agora no Brasil as pessoas sobem na vida sem ter sequer estudado isso então chega lá qualquer Jorge Soros ou qualquer sargento do serviço de inteligência chinês chega lá e manda nelas o Bolsonaro também certamente não estudou isso pois é esse é o ponto esse é o ponto está faltando conhecimento gente o Bolsonaro é despreparado? é despreparado para estar todos despreparados todos despreparados eu nunca disse que o Bolsonaro o cara é mais preparado ele disse que ele é o homem mais honesto e mais sincero e isso lhe dá uma força espetacular porque o povo o povão confia nele isso já é uma coisa mas o povão não tem poder de ação tem poder relativo um poder de intimidação por assim dizer mas isso é o máximo eu não sei como isso vai acabar não tenho a menor ideia leia o Jardim das Aflições muita coisa está explicada lá o senhor só retomando a China o senhor acha que faz sentido entrar nessa briga com a China? a gente vai ganhar alguma coisa? não não nós estamos brigando com a China nós estamos lascados esta é a realidade agora isso é o seguinte os negócios com a China vão nos trazer vantagem? não se nós podemos brigar com a China? também não qual é a solução? não sei mas se eu estivesse no governo eu estaria pensando nisso 24 horas por dia talvez até achasse alguma solução e aí o meu segundo ponto é o seguinte o governo Bolsonaro investiu muito na aproximação com o Donald Trump que agora está vendo a reeleição talvez ir por água abaixo por conta da recessão e da pandemia que efeitos teria sobre o governo Bolsonaro se os democratas vencerem? os democratas não vão com o Joe Biden candidato nem para vereadores não tem perigo o Trump vai ganhar de novo o que deveria fazer o Bolsonaro diante dessa situação? não tenho a menor ideia mas uma coisa básica é o seguinte se existe alguma chance de algum remédio cruzar isso aí esse remédio tem que ser distribuído para todo mundo imediatamente e sabe-se que a tal da cloroquina só funciona se for administrada na primeira fase se passar um dia ou dois mas veja hoje por exemplo o CDC aqui nos Estados Unidos não recomenda a cloroquina isso já foi abandonado inclusive pelo Trump que lançou a ideia porque a cloroquina dá efeitos cardíacos muito graves e não necessariamente resolve o problema os estudos estão mostrando um momento isso foi provado que acontece depois da primeira fase a Folha outro dia publicou uma matéria cloroquina não funciona e produtou os resultados quando você vai ler o texto uma coisa está na manchete outra coisa está na matéria na matéria diz todas as pessoas foram testadas depois da primeira fase que é uma coisa que já se sabia na cloroquina você dá nos primeiros dois dias ou não dê mais é perigoso né? mas se você não tem nem teste por exemplo no Brasil não há nem teste para testar alguém que esteja nos primeiros dois dias Olavo é isso que eu estou falando esse é um problema de fato é um problema mas e daí? então não há uma solução a solução da cloroquina não é uma solução é uma solução ainda admitindo que se você ministrasse nos dois primeiros dias o que eu nunca vi nenhum estudo nesse sentido pô mas peraí o paciente é capaz de dizer quantos dias ele tem os sintomas ou não é capaz? ué mas e os sintomas podem ser qualquer outra coisa? o senhor mesmo está aí duvidando de que as 85 mil pessoas morreram de covid de fato? eu pensei eu pensei que eu tinha pego o tal do coronavírus você pensou? pensei como foi isso? foi sei lá um mês atrás como é que foi? fui lá no médico era um negócio totalmente diferente era um efeito colateral de uma operação que eu tive dois anos atrás não era mais nada disso te assustou? não eu já falei não tenho medo de morrer tenho medo de não morrer você vai ter que ficar no planeta terra por toda a eternidade você vai ficar aterrorizado agora o Bolsonaro faz o que então? cloroquina não é uma solução eu não sou ministro da saúde não sou médico eu não tenho solução não tenho obrigação de ter eu criticar uma solução não quer dizer que eu tenha outra mas aí quando o senhor opina e as suas palavras tem uma ressonância forte o próprio Bolsonaro já disse que a revolução que ele fez se deve muito por causa do senhor quer dizer o senhor tem um impacto isso deseduca? olha na verdade eu não sei eu não sei julgar isso aí quer dizer qual é a a medida real da minha influência eu vejo o seguinte os meus alunos eu influencio bastante mas a maior parte das pessoas que estão usando opinião de mim não são meus alunos não tem capacidade para ser são apenas opinadores são opinadores conservadores ou liberais ou radicais ou militaristas como que eu realmente não sou responsável pelas atitudes deles eu sou por aquilo que eu escrevi e por aquilo que é ecoado da minha filosofia por pessoas devidamente qualificadas não é isso? então você não pode pegar opiniões soltas de um filósofo e dizer que ele está influenciando tais ou quais coisas não tem sentido isso aí o cara é um filósofo então ele tem um pensamento organizado e tem um grupo de pessoas que tenta se moldar de acordo com esse pensamento organizado e prossegui-lo levá-lo adiante não é isso? eu só posso responder por isso pelos outros não você pode responsabilizar Karl Marx por qualquer pessoa que tenha uma simpatia por Karl Marx não você pode responsabilizar pelos membros qualificados do Partido Comunista os outros não mesmo esses tem um certo limite não é isso? então acho que é isso eu já conversamos bastante o senhor o senhor já disse que o coronavírus é a mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história humana o senhor não acredita na gravidade do vírus? não eu acredito que a gravidade claro que a gravidade do vírus existe mas a gravidade dessas medidas né ditatorais é muito maior a longo prazo sobretudo a longo prazo por quê? esses dias vão voltar ao normal não vai voltar ao normal nunca você não pode acostumar as pessoas à ideia de que o governo pode tirar qualquer direito delas a qualquer momento alegando crise é o que alguém disse isso outro dia se o governo pode suspender os seus direitos do dia pra noite alegando uma crise alegando um risco de saúde então você não tem direito nenhum você só tem permissões temporárias o pessoal já se acostumou com isso tudo que pensava ser direito são pelas permissões temporárias isso é qualquer vagabundo como o Dória ou o Flitz aí tira de você do dia pra noite como é que vai consertar isso depois nunca mais vai consertar agora se a opinião pública aprova as medidas e se as medidas são defendidas pelos cientistas como a única maneira de obter a epidemia pelos cientistas não você tem milhares de cientistas que estão contra isso aí só que na mídia eles não aparecem não existe um consenso no sentido de que o isolamento é um consenso que o Mundial da Saúde que é uma organização comunista presidida por um vagabundo esse camarada que nunca foi médico na vida dele ontem esse sujeito disse é muito possível que o coronga vírus se torne permanente você ouviu ele dizer isso? ou seja essas medidas não vão terminar nunca nós entramos numa outra sociedade nós entramos numa sociedade mais tirânica e mais controladora do que qualquer Mao Tse Tung jamais sonhou isso foi feito do dia pra noite você viu a rapidez com que os caras vieram com essas soluções mágicas mal acabou o Noticial Coronga no dia seguinte já apareceram essas medidas quer dizer não houve debate não houve discussão não houve estudo não houve nada já veio tudo pronto ou seja tudo isso já estava pronto há anos veja todos esses planos já estavam muito prontos antes do coronga leia esse livro do Daniel Escolini Trans Evolution está tudo aqui está tudo aqui esses planos são de anos atrás quando não tinha coronavírus nenhum nós estamos sendo ludibriados pela elite governante e bilionária mundial e as pessoas deveriam então continuar indo às ruas que é o que a ciência diz para não fazer minha filha se um número tão grande de pessoas infectadas estavam em casa significa que o isolamento mesmo total não vai funcionar a não ser que você proíba até de receber carta pelo correio você já imaginou o que é isso? um governo que proíbe você de receber cartas isso é um poder ditatoral como nunca houve no mundo e nós estamos aceitando isso em troca da suposta proteção contra um risco que na verdade é muito mais remoto do que os caras estão dizendo nós estamos aceitando muita imposição em troca de quase nada o público foi de fato ludibriado para isso através do que? do terror pânico ah você vai morrer 85 mil pessoas morreram já nos Estados Unidos por causa do coronavírus 85% são um terço e um milésimo da população não justifica uma medida desse tipo medidas tão drásticas e tão vastas não justifica em hipótese alguma se é que esses 85 mil morreram de coronavírus e não foi simplesmente a presença do coronavírus junto com outras doenças como foi na Itália nada está provado não mas existem os terços não tem consenso nenhum não tem consenso nenhum esse consenso foi inventado pela Organização Mundial de Saúde que é um órgão fraudulento se o senhor estivesse em Nova Iorque estaria em casa estaria usando máscara tomando os cuidados usar máscara não uso de jeito nenhum eu só usei máscara no dia que eu entrei no hospital dentro do hospital ela se consentia usar porque senão você não entra e eu tenho que de vez em quando ir lá para fazer um exame regular então daí eles não deixam entrar sem máscara mas na rua no dia que eu usei máscara na rua minha filha você pode me internar porque eu estou com Alzheimer por quê? porque eu não acredito na eficiência dessa máscara também não acredito na eficiência de você trancar as pessoas já está provado que isso não funciona mas o senhor acredita na eficiência da cloroquina que não tem estudo? não acredito na eficiência da cloroquina eu só digo que há uma possibilidade que você vetá-la completamente você pode estar matando muita gente mas e aí a máscara que tem estudo que funciona aí o senhor não acredita? estudo que funciona me mostra um estudo que prova que isso funciona tá louco tem tem grau de eficiência a depender do material inclusive ou porque então os médicos usam a máscara para fazer uma cirurgia não contaminação evidente é para ele não contaminar bom para ele não contaminar o paciente acredito se o paciente tiver com a barriga aberta é um perigo agora se o senhor está simplesmente respirando perto de você quer dizer em todo caso é uma questão de senso das proporções então por exemplo a questão da cloroquina ele deve estar estudando melhor o número de casos vamos dizer clínicos de cura é imenso imenso no Brasil o sucesso da cloroquina está mais do que comprovado é prova clínica não é uma prova científica mas é clínica olha eu fui editor de revista médica eu sei o quanto isso pesa você sabe que até hoje você não tem nenhuma prova científica da eficácia de remédio para dor de cabeça e no entanto eles funcionam prova clínica significa alguma coisa em medicina mas exatamente mas os periódicos científicos estão dizendo que não há prova clínica não prova clínica no Brasil é mais que abundante no Brasil ainda imagina o número de pessoas que foram curadas isso é imenso por cloroquina não é verdade o jornal publica não publica você só acredita em jornal não é agora você ouve veja os sites que são favoráveis ao presidente os dados que eles publicam e por que esses dados são verdadeiros Olavo os dados de sites pró Bolsonaro são verdadeiros não tem nenhum interesse financeiro nem político nisso são apenas claro que tem interesse político no mínimo são cidadãos comuns não é deputado não é senador não é empresário não é nada a imprensa a imprensa profissional tem que ter um método trabalha com isso a imprensa é profissional tem método que aprendeu com a KGB tem método de mentir eu nunca fiz nenhum curso da KGB minha filha você não precisa fazer porque você é criada num ambiente já dominado se você conseguir sair desse ambiente um pouquinho você vai começar a entender por exemplo qual livro você leu sobre as técnicas da KGB City 1 não não li livro então você não sabe nada sobre o que a KGB está fazendo minha filha a KGB foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu no mundo se você pegar assim a igreja se é uma igreja católica com a maçonaria com o FBI é menor do que a KGB isso não é brincadeira não é brincadeira o senhor pensa algum dia voltar ao Brasil? de jeito nenhum nem para visitar? não estou velho demais para isso por que? veja você eu saí do Brasil para ajudar o Brasil como assim? me inspirei numa sentença do Lenin ele diz as revoluções se fazem do exterior tudo que eu tentei fazer no Brasil deu errado eu saí para cá começou a dar tudo certo eu obtive essa imensa audiência que eu tenho hoje obtive aqui com o meu programa com os meus arquivos então está certo o Lenin estava certo o Lenin também passou a maior parte do tempo fora da Rússia ele é uma idiota né Obrigado.